Essa é uma sopa que eu adoro, é sopa creme de palmito, dá pra fazer sopa creme de cebola. Ela ainda estica o queijo, olha. Ela já deu uma esfriada essa daqui, mas ainda estica o queijo, tá morninho, ó. Vamos fazer qual agora? Ela, a sopa creme de palmito. É? Então vamos lá. Vou colocar aqui na panela. E depois tem caldo verde ainda. É, vou colocar aqui na panela manteiga e cebola, eu acho que a minha panela... Tá. Isso, manteiga. São duas colheres de sopa de manteiga. Cebola. Uma. Vou colocar o alho também. Três. Isso mesmo. Gostou da economia de texto? Muito. Um vidro de palmito picado. Posso comprar o gel picado, que tá um pouco mais barato? Você pode comprar o gel picado. Eu acho que o povo lá do meu bairro tá meio louco, sabia? Tá, Cláudia. Eu tô achando que eles não tão batendo bem, não. Não, pessoal do comércio... Estão cobrando muito caro? O quê? R$25,00 um vidro de palmito, tá bom pra você? Nossa, um pacotinho de bolacha, R$24,00, R$25,00, R$25,00, tá louco, né? Então nós vamos pegar o carro e vamos lá comprar aqueles vidrões, você lembra? Eu lembro, lá em Aparecida. Nós vamos lá. Nossa, como era barato, viu? Pois é. Não posso nem falar pro pessoal de lá, não aumenta o preço pro povo, né? Ô, Cláudia, coloco ali, ó, a farinha de trigo. Ok. Aí você colocou a cebola como se fosse um bechamel inicial. Isso, deixa eu só te explicar uma coisinha aqui do palmito. Aqui eu tenho um vidro, ó, só que a metade eu separo e a metade eu deixo aqui com a aguinha dele pra dar aquele sabor na sopa. Eu não desprezo a água, tá? Ah, tá, entendi. Então vem aqui, ó, já vou juntar a farinha de trigo. Vai dar uma queimadinha, né? Bem rapidinho. Uma douradinha, né? Não preocupa se ela embolar, se ela fizer peloto, porque nós vamos bater essa sopa, tá? Tá. Ó, é só pra não ficar com aquele gostão de farinha de trigo, apesar que a nossa sopa vai ferver bem. Aí eu já vim aqui e já vou juntar. São cinco colheres que ele usou da farinha. É, já vou juntar o palmito com a água. Tá. Você ainda não colocou sal e pimenta, né? Vou colocar agora. Eu só vou continuar aqui, tá? Tá bom. Sal e pimenta do reino? Pimenta do reino. Olha, você colocou uma pimenta dede-moça e ficou bom esse bambanque. Esse aqui não ficou tão ardido, não. Um tablete de caldo de legumes. Já vim aqui, por isso que eu coloco um pouquinho de sal, tá? Tá. Porque dá sabor também, né? Uma pitada de noz-moscada. Isso, já vou colocar. Só vou continuar aqui, tá? Mas também vai estar no nosso Instagram, arroba o programa Vou Te Contar. Meio litro de leite e meio litro de água. Isso. Contando com essa água aí, não? Não, não. Fora. Fora ela. Tá. Já vou colocar, ó, leite e água. Então vai um litro de água. Um litro de líquido. Ó, água. Meio. E leite. Você põe água quente? Aqui pode ser fria, tá, Cláudia? Porque aqui não tem nada pra errijecer. Mas se você quiser pôr quente, eu até poderia ter colocado quente, que eu já tinha uma fervendo aqui. Aí você usa 200 ml de creme de leite. É o de caixinha ou tanto faz? É o de caixinha. Tá. Mas se você tiver uma latinha também, não tem problema. Tira o soro, né? Isso. Não, põe o soro também. Hã? Não tem problema não, pode pôr o soro. Parmesão a gosto e salsinha pra enfeitar, finalizar, né? Isso, se você quiser. Porque a sopa de palmito geralmente ela é branquinha. É verdade. Aí, Cláudia, aqui eu vou deixar ela ferver, tá? Deixa eu só acender ali o outro. Aqui nós vamos deixar ela ferver, não precisa ficar mexendo. Se fosse de cebola. Se fosse de cebola, você colocaria de 4 a 5 cebolas grandes lá no início. Cebola crua, cortada e fatiada. Um pouquinho mais de manteiga pra você fritar bem ela. Tá. E? A farinha é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O leite e a água é do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque tudo é espessante. O creme de leite. Quantas cebolas que eu vou fazer essa? Cinco? Cinco cebolas médias, assim. Não precisa ser, se for aquela grandeza. Eu vou bater, então eu posso cortar de qualquer jeito. Você pode cortar de qualquer jeito. Tá. Aí, se você quiser deixar uns pedacinhos pra ficar aqueles vestígios de cebola, você separa um pouquinho, igual eu fiz com palmito. Tá. Né? Isso daqui é pra... Finalizar. Finalizar. Uhum. Você pode fazer uma sopa creme de batatas. Coloca aqui três batatas grandes mesmo, picadas em cubinhos. Aí você deixa meia picadinha, o restante cebola. E se for de aspargo, a mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Você pode usar o aspargo em conserva ou o aspargo fresco. Sempre deixando um pouquinho. Essa é a base de sopa creme, então. Sim. Ó, já tá engrossando o nosso creme. Nós vamos deixar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos começar o nosso caldo verde. Vamos lá. Aí já a gente finaliza. Caldo verde, eu acho que é o campeão do inverno, né? Todo mundo gosta. É, gosta. Meu Deus. E agora com essa fama aí, gente, do caldo verde, de que ele auxilia a emagrecer. Eu não sei se é verdade, mas tá bombando aí na internet. Que além de ajudar no emagrecimento, ajuda na digestão, o caldo verde. Sabia que ele auxilia na desintoxicação do organismo e melhora também o funcionamento intestinal? Então, bora lá. Vamos fazer caldo verde e vamos comer caldo verde. Isso mesmo, Cláudia. E ele alimenta. À noite, dá pra trocar brincando. Opa, vou tirar esse casaco porque agora me deu um calor aqui com essas sozinhas. Guarda pra mim. Nossa, calor que me deu aqui nessa cozinha agora, viu? É. E você come e você nem precisa comer outra coisa. Não precisa, você fica satisfeita, né? Não fica. Cláudia, aqui olha, eu coloquei nessa panela azeite e linguiça portuguesa, tá? Que é a clássica do caldo verde. Mas se você quiser colocar uma linguiça calabresa boa, ótimo, tá? Já vou pôr cebola. Não precisa fritar muito porque ela não é frita. Você pôs só a linguiça e tá aproveitando o olhinho dela? Eu pus azeite também. Você pôs azeite? Coloquei azeite também. Cebola e alho. E quanto que você pôs de linguiça aí, Roberto? Eu coloquei 200 gramas de linguiça fatiadinha fina. Tá, dá o quê? Um gomo, dois? Um gomo do grande, é. Tá bom. Aí eu dou uma refogada. Cinco batatas grandes cozidas. Água pra bater as batatas. Daqui a pouco você vai entender tudinho. É muito fácil fazer caldo verde, né? Facílimo. Cinco colheres de sopa de azeite. Que eu já coloquei pra fritar a linguiça. Um gomo, 200 gramas de linguiça portuguesa em fatias finas. Meu caldo verde eu fiz com a calabresa, não pensei nisso. Ora, poxa. Não, mas fica bom também. Neguei, arrasa. Uma cebola bem picada. Quatro dentes de alho. Isso. Amassadinhos. Sal e pimenta. Uma folhinha do quê? Do que é Brasil, que eu mais gosto dele também. Louro. Uma folhinha de louro, já vou pegar aqui no pé. Pega lá, lourinho. Vou pôr logo duas. E o vizinho, tá te dando louro? Tá, tá sim, Cláudio. É? Um beijo pra ele. Um beijo pra ele. É, meio, porque lembrar do nosso vizinho que dava louro, vendeu a casa. Por essa a gente não esperava. Pois é. Mas eu acho que o novo comprador, ele vai continuar dando louro pra nós também. Tomara, Deus. Meio maço de couve cortada bem fina e azeite pra finalizar. Isso. As batatas, Cláudio, foram cozidas em água, só água, não pus sal, não pus nada, e depois bati no liquidificador. Fiz esse creme, olha. Tá. Que eu já vou despejar aqui, ó. É isso que é legal você colocar pra ver a textura dele. É. Não é tão ralo, não é tão grosso. Não é tão ralo, mas também não pode ser tão grosso, tá, Cláudio? Viu aí, Bruna, pra fazer esse caldo verde em casa? Isso, ela falou que vai fazer o caldinho verde. Aí aqui a gente deixa ferver, tá? Enquanto que ele ferve aqui, eu já vou pôr um pouquinho de sal, tá, Cláudio? Batata só cozida, pode ser até na pressão, né? Eu cozinho na pressão. Eu também. E se você quiser variar, sai do tradicional. Mas você faz com mandioca ou mandioquinha, só substituindo o tubérculo, tá? Ah, que legal, boa ideia. No lugar da batata você põe mandioca, no outro dia você põe mandioquinha. Aqui o nosso de palmito, olha. Tá fervendo bem, pra sair aquele gosto de farinha. Eu já vou adicionar aqui o creme de leite. E nesse ponto, Cláudio, eu bato no liquidificador ou com o mix. Tá. Aqui eu vou dar uma mixada rápida, tá? Tá bom. Nossa, que grande. Você viu o nosso mix? Que beleza, ó. Caraca. É, ele é grande e bom. Eu vou ter que usar salto alto no meu cozinho. Ó, vou dar... Conseguir ligar isso daí. Eu vou dar uma mixada aqui, tá, Cláudio? Maravilhoso, hein? Não espirra. Nossa, deu? Pronto, deu, olha. Cremosão. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, rapidinho? Vamos, vamos. Porque tá quase pronto. Aqui o que que falta? Aqui só falta acertar a pimenta do reino, juntar a couve e tá pronto. E aí? Os queijos. Então coloca. Tá bom. Deixa eu tirar aqui, Cláudio, peraí. Segura aí o intervalo. Deixa eu só passar pra cá, pra não... Daqui, que eu cuidei o queijo. Tá. Ó, com o fogo ligado, eu vou acrescentar a mussarela. A gosto, tá, Cláudio? Uns 200 gramas. O palmito picadinho, que é pra mostrar que a sopa creme é de palmito. Uhum. Nossa, mas essa daí deve ficar uma tentação, hein? Fica. E esse queijo também vai? E um punhado de parmesão, vai, claro. Um punhado, ó. Caraca. Depois a gente põe mais por cima. Meu Deus. E tá pronto o nosso creme de palmito, olha. Dá pra fazer sopa só de queijo, então, também, né? Dá, creme de queijo. Eu faço uma maravilhosa. Delícia. E aqui só falta entrar a couve. Só. Vou colocar a couve. Aí é o paldo verde. Só falta isso, hein? Só. E quanto que a pessoa coloca de couve? Como vai soar? A gosto. Tá. Você não pode pôr pouco, não, também não pode pôr muito. Tá. Coloca, apaga o fogo, olha, porque já ferveu bem. E acabou. E acabou. Nosso caldo verde está pronto. Vou te servir, Cláudio. Vai lá. Eu quero a de palmito. Vou pôr a de palmito aqui, nesse aqui que eu achei mais bonito. Tem, Gabriel? Dois minutos. Ai, que bom. Vai dar tempo de comer hoje. Vai, vai. De palmito. Olha, hein? A interesseira, né? Não é porque sempre acaba, nunca dá tempo. Como que é o nome do rei do caldo verde aqui na RedeTV? Silvio. 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 É verdade? Silvio não gosta. Você faz caldo verde, mas você é descendência portuguesa ou não? Não. Diz que ele faz um caldo verde maravilhoso. Todo mundo já comeu o caldo verde do Silvio? Será? É bom mesmo? É, Silvio? De que departamento você é? Automação. Automação. Bom, então hoje você vai experimentar. Vem pra cá. Te convido. Entra aqui. Vem experimentar aqui o caldo verde do Roberto. Vem. Vou te dar aqui um caldo verde pra você experimentar. Eu posso pegar o de palmito? O que você quiser, Cláudio. Eu vou pegar esse e vou dar esse pro Silvio. Diz que ele é o rei do caldo verde, Roberto. É. Diz que faz um caldo verde. Você pôs pãozinho de novo na minha, Roberto? Eu coloquei. Você queria assim, pãozinho? É lógico. Só o queijo. Então me dá aquele ali. Deixa eu pôr só o queijo. Ó, vou te dar aqui pra você experimentar esse. Pode ficar ali, ó. Tá? Obrigado. É. Só pra você experimentar. Depois você me diz se tá bom ou não. Deixa eu experimentar aqui o meu. Vai logo, já não vai dar tempo. Vai sim, toma. Será? Amanhã o que você vai fazer? Amanhã tem uma maminha maravilhosa, tá? Olha aí, pôr pãozinho. Não põe pão, não põe pão. É uma maminha, Cláudio, amanhã. Come esse. E o acompanhamento. Tá, esse pra você. Tá, obrigado. Ai, meu Deus. E não percam, não percam, não percam. Não percam mesmo, gente. Semana que vem, surpresa no programa. Com certeza. Vocês vão amar. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem queijo. Tem queijo? Tem queijo. Então eu quero. Sopa creme de palmito, pode ser de cebola. Pode, claro. Tá queimado pra caramba. Vou queimar a língua. Vai não. Nossa, que delícia. Tchau.